Bom, agora acabei de chegar na cidade de Montreal, ainda na província de Quebec, que é a parte francesa aqui do Canadá. Bom, a cidade de Montreal tem um cartão postal bem importante e que o pessoal de Montreal gosta bastante, que é o Estádio Olímpico. Que é esse daí. O Estádio Olímpico, se não me engano, foi construído para as Olimpíadas de 1976, não tenho certeza da data. E ele tem uma coisinha um pouco diferente dos outros estádios, o teto dele é suspenso. Por uns cabos de aço, que estão aí. Só que acontece o seguinte, ele foi planejado para quando tiver um dia de muito sol, alguma coisa assim, esses cabos conseguirem levantar o teto do estádio. Só que, desde a construção, nunca funcionou. Isso é uma coisa bem engraçada. E aqui do lado tem algumas bandeiras aqui dos países. E lá na frente, pouco atrás das árvores, tem um monumento lá sobre as limpeiras que teve aqui. Bom, esse daqui é o principal cartão postal aqui da cidade de Montreal. E aguardem o próximo.